Exato, a gente escuta tanto, Medina, que o Brasil é o celeiro de missões e tudo mais, e eu acho que é aí que entra, a gente fica brincando com os negócios do inglês e tal, mas é aí que entra talvez a necessidade, o entendimento de primeiro, das pessoas parar com uma birra de coisas internacionais, entendeu? Gente, infelizmente o português não é a língua mais falada do mundo, se fosse seria maravilhoso, gente, entendeu? Mas hoje as duas línguas mais faladas são o inglês e o mandarin e a terceira tá ali espanhol, então se você quer falar com o mundo, você precisa falar essas línguas, entendeu? Então cada vez mais a gente tá falando, e não é nem só questão de, ah, eu quero ser internacional, não, se eu quero alcançar as nações, se eu quero obedecer a palavra que Deus tem dado sobre o Brasil, que seríamos um celeiro de missões, eu preciso, e também não pode ser tipo assim, então eles que aprendam a minha língua, primeiro que a gente tem que ter humildade, cara, e segundo que assim, ah, então beleza, eu quero que o mundo inteiro mude, porque Deus tá dando uma palavra pro Brasil ser um celeiro de missões, e eu sinto que também do povo existe um anseio de querer entender, de querer aprender, então a gente tem que ser humilde e ser um bom mordomo da palavra, de cara, então falar pras nações, mostrar aquilo que Deus tá fazendo aqui e exportar lá fora. E é engraçado esse negócio da língua, porque a maioria dos países no mundo falam inglês muito mais, entre aspas, nativo do que aqui. Você vai comprar um pastel, a mulher sabe falar inglês. Aqui no Brasil, ninguém, tipo assim, o cara tem que estudar 30 anos pra conseguir falar, então tipo assim, talvez essa necessidade a gente precisa ter como necessidade mesmo, porque o resto do mundo, por mais que a pessoa fale francês, ela também fala inglês. E aquele negócio que você falou do Luciano, o negócio que você falou do Luciano, tipo cara, a gente precisa conseguir exportar essa preciosidade, por exemplo, que é o Luciano Subirá, entendeu? Tem que escrever os livros dele em inglês, tem que exportar isso pra fora. Olha que incrível, ontem, ou antes de ontem, essa semana, o Flow Podcast fez o primeiro episódio em inglês. Muito mais. Então tipo assim, por que a gente ainda não tá fazendo isso? É, o Hangout a gente faz. Vocês já fizeram um inglês? Já fez uns três já. Como a Medina, que não sabia, desenformado. Não, mas é, a gente já fez, a gente já fez com o Maikai, já fez com o Will Hart. É, mas é nesse lugar, justamente isso. Mas o que eu acho, a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade como brasileiro, porque daí a gente se coloca nesse lugar, a gente já nasce brasileiro, com mais dificuldades do que os americanos, os europeus e assim vai. E aí a gente se coloca nesse lugar, abaixo, e às vezes, não falando mal de europeus e americanos, mas eles nascem no lugar que, tipo, eles aprendem a se sentir melhor. Então eles já olham pra gente, ah, é brasileiro, América Latina, eu sou americano. Tipo assim, às vezes é inconsciente, assim, sabe? Então muitas vezes a gente tem que falar, tá bom, eu sou brasileiro, mas eu falo inglês melhor que você, americano. Você fala português? Então a gente também tem que falar inglês. A gente vai ter que aprender o inglês, a gente vai ter que correr atrás, porque a gente já nasceu um pouquinho ali atrás. Mas a gente tem que entender o qual, o que a gente carrega como brasileiros. A gente tava conversando com uma coreana que tá aqui, e ela falou pra mim, cara, vocês conversam com o meu povo muito melhor do que quando um pastor americano vai lá. Tipo, tem muito mais, eu identifiquei muito mais com a palavra de vocês. E por que vocês não estão lá na Coreia? Por que vai o pastor americano e não vai o brasileiro? Tipo, por quê? E aí esse é o nosso, a gente tem que quebrar essa mentalidade brasileira, tipo, a gente não consegue sair daqui, a gente não consegue avançar. Porque a gente tem algo especial também, que a gente precisa levar pras nações. E eu acho que é essa mentalidade que a gente tá trazendo pro Dú, né? Mas falando, cara, a gente precisa avançar pras nações. As nações precisam do que o Brasil carrega. Tipo, vamos ter que correr atrás. Então, quando chega um Theo lá nos Estados Unidos e prega um inglês, melhor do que às vezes os americanos falam, melhor do que os imigrantes falam, os caras falam, não, aí já tá bom. Então agora você pode falar. Exato, e sempre num lugar de, cara, de ser bom mordomo. De ser bom mordomo da mensagem. Se há mensagem, o Nick fala muito isso, eu acho muito legal o que ele fala. Se há mensagem mais importante da Terra, eu quero comunicá-la da melhor maneira. E seja o que que seria comunicá-la da melhor maneira. Uma comunicação boa e, obviamente, a língua. A melhor maneira que a pessoa vai entender. Exato. Exatamente. Ela entendendo é a melhor maneira, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já passaram na sala profética? Eu quero ir lá hoje. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não tem um testemunho ainda? Não, da sala profética. Eu ainda não tenho, mas assim, você vai ver gente chorando por aqui, porque é só a galera que passou lá na sala profética. Eu quero ir lá depois. Olha o seu goleiro lá do Hub Sports. Ah lá, Hub Sports na área. É, os caras do Hub Sports aí, o Hub Games. O que é isso? Inovador. Os caras estão em todos os lugares. Mas tá rolando sala profética e a galera tá, mano, tá pirando. Mas nos estandes também a galera tá orando uns pelos outros, assim. Tá rolando mover, pelo menos no Greenhouse, que é o estande que eu tô mais, a galera no chão, orando, recebendo de Deus mesmo, assim, sobrenatural. Vai comprar um cachorro quente, já recebe o manto. Já recebe o manto. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é exatamente o que acontece. Lá no Pocket, a gente falou assim, mano, vamos dar sorvete de graça pras pessoas. Vocês tão dando? Aham, sorvete de graça lá. Aí a pessoa vem, pega um sorvete e cai no chão. Basicamente isso que acaba acontecendo.